E aí gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo de compras da Shein. Eu simplesmente amo fazer esse tipo de vídeo, então a Shein me mandou mais algumas peças e eu vim aqui mostrar pra vocês. Então nesse hall aqui vai ter bastante coisa, vai ter sandália, bolsa, coisa de praia, piscina. Antes de tudo, se você tá chegando agora, prazer, meu nome é Laysa. E se você já é aqui do canal, já é aqui inscrito, bem-vindo de volta. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, porque se esse vídeo tiver bastante avaliação, se vê que vocês gostaram, aí eu vou trazer mais e mais. E é isso, eu vou avisar aqui no começo do vídeo que eu tenho um cupom de desconto na Shein. Eu já tô cansada de falar, todo vídeo eu falo. Mas é porque é um cupom muito bom, então o meu cupom vai estar aparecendo aqui na tela. É Laysa15, pra 15% de desconto. Não esquece de me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela. E é isso, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. Total, eu escolhi foram 9 ou 10 peças, eu não sei exatamente. Mas vamos lá começar a mostrar as coisas. A primeira coisa que eu peguei na Shein, eu já peguei na Shein sapato, bota, mas eu não tinha pego ainda. Sandália. Tô vendo muita gente usando papete, eu acho que é assim que se chama. Mas eu não peguei, eu peguei uma rasteirinha. Pretendo comprar lá, mas primeiro pra testar o tamanho, né, que eu calço em sandália, eu peguei uma rasteirinha e ela é essa aqui. E eu vou deixar aí na tela o tamanho que eu peguei. Eu calço tamanho 38, 37 e 38 sandália. Eu peguei ela pretinha, tinha outras cores, se eu não me engano tinha branco também lá. Eu resolvi pegar ela preta e ela tem glitters aqui. Não é glitter, é strass. Vem pedrinhas de strass coladas nela. Eu usei ela uma vez só e foi à noite. E combinou super com o look, eu acho que combina com um short, ou um vestido, um macacão. Combina com tudo isso aqui. Não sei se tá dando pra perceber, ó, mas ela brilha muito. Se tivesse que escolher uma cor, eu tinha pego dessa cor mesmo. A branca é bem bonita, mas a preta ganhou meu coração. Não sei se eu vou deixar passando aí na tela como ficou no meu pé, porque meu pé é muito feio. Pra dar continuidade às coisas de brilho, eu vou mostrar aqui a bolsa que eu peguei. Que é essa bolsa aqui. Quando eu peguei ela e usei no Réveillon, né, nada mais ia combinar tanto como essa bolsa aqui e um lookinho branco pro Réveillon. Combinou super com a maquiagem que eu fiz, que era brilhosa. Eu achei ela com qualidade, assim, impecável aqui por dentro. Ela vem toda forradinha. Então ela tem três divisórias, uma pra colocar, tipo, dinheiro, carteira e tem o bolso principal. Se eu não me engano, eu coloquei nessa bolsa meu carregador, umas três coisas de maquiagem e o meu celular. E ela coube direitinho. A próxima coisa que eu vou mostrar, eu vou começar aqui, né, já pelas roupas. Vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu peguei pra usar no verão, né. Praia, tamo aqui em janeiro. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo em janeiro. Mas tamo aqui no começo do ano, é verão. Então, assim, eu quero muito ir pra praia. Tô muito branca, preciso pegar um bronze. E pra isso, eu peguei duas peças que se complementam e que fica muito bonito. A primeira coisa que eu peguei foi essa saída de praia. Ela é de manga longa. Ela lembra a camisa social, aquela, sabe? Mas é uma saída de praia. Venho com esse botãozinho aqui pra colocar na parte da mão. E eu peguei tamanho S. E pra complementar essa saída de praia, inclusive eu já usei, tá? Essas duas coisas aqui. Usei não pra praia, mas pra piscina. Eu coloquei os dois e combinou super. Você me segue lá, você viu que eu postei essa foto aqui. E eles dois ficaram lindos juntos. E assim, ele é alza delta. Eu não sei se chama assim, bikini de alza delta. Que a parte de baixo dele vem subindo, não fica retinho. Fica bem cintura alta. E já a parte da frente, que é a parte de cima, não é tipo birquini curtininho, sabe? Ele fica assim, retinho a alça. E aqui atrás, não é de amarrar, é diferente. É esse encaixezinho aqui. Às vezes eu levo, assim, uma coça pra conseguir colocar isso aqui. Fico tentando, mas não é difícil, ó. É só você pegar o jeito. Eu vou mostrar o conjunto que eu usei no ano novo. E assim, infelizmente ele esgotou. Eu acho que quando ele chegou na minha casa o pacote, ele já tinha esgotado no site. Mas mesmo assim, eu vou deixar o link na descrição. Porque tem reposição na Shein. E ele tá esgotado agora, mas pode ser que tem reposição e ele fique lá disponível. Então, mesmo assim, eu vou tentar deixar o link aí na descrição. Ele é um tomara que caia. Não sei da qualidade, mas não é a melhor qualidade de todas. Eu achei que é razoável. E aqui, a parte de baixo, ela é uma calça. Não sei se eu posso dizer que é uma calça pantalona. Mas ela é bem larguinha. Na cintura, ela fica bem justa. Só que aí, quando vai descendo, ela vai ficando mais larga. Ela é assim, ela não tem bolsos. E aqui, o que eu achei diferente é que ela não é de botão. Você encaixa essas duas coisas aqui. E eu gostei muito do tecido. É um tecido bem gostosinho, sabe? Aí, à noite, nem passei frio, mas também não passei calor. É um tecido, assim, refrescante. Incrível. Eu compro as roupas, aí eu paro de ir do nada. Mas eu vou voltar. Eu comprei um conjunto lá na Shein. Ele é um conjunto com quatro peças. Que vem o short, vem a calça, vem tipo uma blusinha. E ele é assim. Eu tenho outro short lá da Shein de Academia. E eles são mais curtos. Esse aqui, eu achei que não é tanto. Ele é um pouco mais longo. E a calça, eu também achei que ficou exato. Eu achei que não ia ficar no tamanho ideal. Só que, assim, vocês podem ver que ela não é longa. Ela é curtinha. Só que, como eu treino com o All Star, o All Star de cano alto, então ficou o tamanho exato. Mas, pra usar com um tênis de cano baixo, essa calça, ela é mais curtinha. Fica perto da panturrilha. E a próxima coisa que eu vou mostrar é duas coisas que eu peguei igual. Mas o que muda é a modelagem que fica no corpo. E o que o meu corpo ficou melhor, a modelagem que ficou. Ela ficou um pouco curta. Não é o modelo dela ser curta. Ela ficou... Porque, assim, eu não sei se eu posso me considerar muito alta. Mas eu tenho entre 1,65 a 1,68. E, assim, às vezes eu compro calça online. Às vezes fica bom no meu tamanho. Às vezes fica curta. Às vezes fica, tipo, na conta. E alguns meses eu perco a calça. Inclusive, em falar em perder roupa e roupa que eu não uso, eu não sei se vocês vão querer. Mas, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Se quiserem que eu abra um brechó. Porque tem coisas da Shein aqui que estão praticamente novas. Que eu não usei, mas que não é meu estilo. Ou que não... O tamanho não serviu em mim. Então, ela tá aqui parada. Então, eu tô pensando em abrir um brechó. Se você é aqui de Maceió, Alagoas. Interessado em comprar alguma dessas coisas. Mas aí tem o empecilho, que é o frete. Tem pra enviar pros correios, né? Então, pra algumas cidades acaba ficando um pouco caro. Não vou colocar o preço que tá no site. Claro que não. Eu vou colocar um preço bem abaixo do que tá no site. Porém, vai ser roupas novas. Com etiqueta e com o saquinho. Tudo certo. Então, se vocês apoiam e quiserem que eu abra um brechó. E se vocês estiverem interessados. Deixem aí nos comentários que talvez eu crie um perfil no Instagram. Um brechó. Tô pensando nessa ideia. Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Pra ir pra escola. Eu não tava usando. Eu tava usando outro tipo de calça. Mas pra ir pra escola. Eu preferi usar skinny. Também porque minha escola não permite ficar usando roupa rasgada. Nem nada. Qualquer rasgo. Já tem problema. Então, eu peguei uma skinny sem rasgo. Sem nada. A maioria das calças lá que eu tenho. Tem algum tipo de rasgo. Então, eu peguei essa aqui. E peguei essa aqui também. Essa aqui foi a que modelou melhor no meu corpo. O tecido dela. É tipo, bem mais fininho. Sabe? Então, é mais fresco. Eu estudo de tarde. Eu já tô vendo o calor que eu vou passar com essa calça. Porque o tecido dela já é mais grosso. Sabe? Essa aqui é mais fininha. Só que essa aqui ficou curta. A última coisa que eu vou mostrar pra vocês é um conjuntinho. Um conjunto branco. Eu já via ele há tempos na Shein. Só que eu nunca peguei. E eu resolvi pegar dessa vez. A parte de cima, ela é um topzinho. De amarração. No começo, eu não gostei muito da parte de cima. Porque a parte de baixo, ela é grandinha. Ela coube perfeitamente. Só que a parte de cima, ela é pequena. Então, fica meio desconfortável. Pelo menos, eu não gosto de usar coisa que é muito pequena em cima, sabe? Então, assim. Se eu tivesse comprado um tamanho maior, a parte de cima ia vir maior. Só que aí, a parte de baixo, ia vir maior ainda. E não ia servir. Se ia servir alguma coisa, não ia servir outra. Enfim. Aqui, a parte de baixo, ela é uma sainha. Ó. Tô vendo que ela já é maiorzinha. Mas vai estar aparecendo aqui, ó. Na tela, como ficou a parte de cima. E a parte de baixo, a saia veio assim. Aqui em cima, ela é até elástico. Então, ela é assim. Mas ela consegue esticar ainda. Esse tecido, eu achei muito bom. Eu não sei como se chama esse tecido aqui. Eu não sei se é de lã. Enfim. Mas veio essas texturas aqui. Eu disse que a parte de cima tava curta. Porque eu ainda não tinha visto que era de cortininha. Então, foi só abrir que ficou normal. No tamanho bom. E tem como usar desse jeito. Do jeito que eu mostrei. E foi esse o vídeo. Mostrei aqui todas as roupas. Os links vai estar tudo na descrição. Isso, não esquece de me seguir no meu Instagram. Vai estar aparecendo aqui na tela. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho